Sei que é bom ouvir o bem-vindo de Cristo Sei que é bom possuir a herança dos céus Que está preparado desde a criação Pelo autor e consumador da redenção Sei que é maravilhoso ouvir a voz de Deus Morar nos céus com Ele Junto aos filhos seus Cercar a sua mesa Servida por Jesus Com corpo glorioso De resplendente luz Sei que é bom ouvir os anjos tocando Uma música diferente de todas do mundo Vê o rio da vida de ouro e cristal Ter as vestes resplandecentes espirituais Sei que é maravilhoso ouvir a voz de Deus Morar nos céus com Ele Junto ao Filho seu Cercar a sua mesa Servida por Jesus Com corpo glorioso De resplendente luz Eu não particulares de Deus Eu não particularesа Fatas para a gente E de resplendente luz Todos os céus com Ele